Comando Alvirrubro, 25 anos de moral, somos a maior da capital Sou da Comando Alvirrubro, trouxe da número 1 E pra invadir o Epeleu, vou cantar chama Samu então Chama Samu, chama Samu, desde 93, caçador de cu azul Sentido é o trapixão, com meus irmãos Meu clube é o CRB, nada supera essa paixão Liga pro zoológico e chama o camburão Diz que a caveira matou o azulão Porque os caveira, não pensa que eu sei Caçador de azulão, icômico de mancha gay Sentido é o trapixão, com meus irmãos Meu clube é o CRB, nada supera essa paixão Sentido é o trapixão, bandeirão na mão Meu clube é o CRB, pau no cu do azulão 25 anos, sou da maior da capital O baixo te regulou no estilo fenomenal Garra do CRB, que comando Alvirrubro Desde 93 pelo galo, tamo junto No covardia de você, nunca vou esquecer Comando Alvirrubro eternamente, CRB Todos pelo galo, tudo pelo CRB Torcida agarra por amor a CRB A mar de fogo é torcida, no Iro safado Na pista não vem na mão, se vir nós pis esses frojado Salve Cearamu, Terro bicolor Tec esquadrão, a cidade é vermelho O jogador tem que honrar a camisa do galo Mas invade o CT, traz a vitória pro galo 11 do 8, de 993 São Giron, os caveira, comem cu de mancha gay A autoridade, escutem o meu canto Parabéns pra cv, 25 anos